Em tempos de distanciamento social, preserve sua saúde e o seu bem-estar. Mantenha horários e criatividade envolvendo a família toda. Cuide de si e aproveite o tempo que tiver. Também se permita pensar naquilo que preocupa você. E lembre-se das coisas pelas quais você agradece todos os dias. Mesmo distantes, nós nos apoiamos e podemos sair mais fortes desta crise. Tamo junto! Tchau!